Fala rapaziada, tranquilo, como prometido em março pra vocês, no vídeo onde eu trouxe o mod do Sasuke no CSGO Com 15 mil likes, eu traria o mod do Naruto A meta foi alcançada, promessa, é dívida, hoje com vocês, mod do Naruto no CSGO Como que funciona? Bem, antes de tudo, ele não usa uma faca do CSGO, ele tem uma kunai É literalmente uma kunai rapaziada, 100% uma kunai E não é apenas uma kunai com efeito visual, com efeito ilustrativo, não Ela realmente tem a função de uma kunai, ou seja, é possível lançar a kunai, se acertar na cabeça do inimigo, é insta-kill, no corpo, tira metade da vida, ou seja, é bem OP O Naruto também é muito agilidoso, então ele se movimenta de uma forma muito rápida Ele pula mais do que players comuns no CSGO, ele é muito mais rápido, ele tem o poder de punar, ele faz bunny rope de forma livre E ele é muito forte, então ele tem muita vida, quase mil, 800 e pouco, acho que 825, não sei Baixei o modo do Naruto, joguei sozinho, e um mapa que representa até, né, um pouco o anime, Naruto, né, porque eles estão no vilarejo E eu joguei sozinho contra 3 inimigos, que no caso, são 3 personagens comuns do CSGO, né, um CT comum e depois quando virou TRs comuns Comenta aí agora qual o próximo herói, qual o próximo anime você quer que eu traga no CSGO E ó, 20 mil likes eu faço Naruto vs Sasuke Vocês viram o vídeo do Sasuke? Irão assistir agora o vídeo do Naruto? Então deixa muito like pra eu fazer um Sasuke vs Naruto E comenta aí também quem você acha que ganharia essa batalha, o Sasuke ou o Naruto? Eu não vou dar minha opinião, assistam o vídeo e tirem as próprias conclusões CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, sorteio de uma Butterfly Crimson Web de mais de 4 mil reais e mais 4 facas ainda não reveladas Além de um item especial, CSGO.net, link na descrição Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.gg Sistema de Crash com cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus Exatamente isso, o que você colocar, você dobra Brinca lá no site, link na descrição Cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito Então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 pra ganhar os 30% de bônus E esse você pode utilizar quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário pra usuários do cupom no Insane.gg Valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade Vamos lá rapaziada, Naruto, o bicho é forte Não assisto Naruto, nem nenhum outro anime Nada contra, entendo o sucesso, tenho uma razão Mas, a todos os fiscais aí de Naruto, se eu falar alguma parada errada ou algo do tipo Bate fudu Então vamos lá, Naruto, o pai que tá com a kunaizona aqui Será que o Naruto é forte? O objetivo aqui é ele dominar o vilarejo contra três humanos, contra três inimigos Filipão CSGO, Filipeira e Paulinho, salve meus manos É nóis, vambora Ou um do de Sasuke aqui, mas é Sasuke? Como é o nome? Então vamos lá, rapaziada, o Narube Como vocês sabem, o bicho é ligeiro Cadê a bomba? É, mas é CT? Ele tá aqui na A, tá aqui na A Oxi, oxi, já girou, já girou Tá pegando fogo Vem com o pai Ué, cadê ele? Ele tá aqui, Felipeira Tá lá na B, mano Ele tá muito rápido, mano Tá plantando, tá plantando Tá plantando Mano, ele tá pulando que nem um... Isso, depois eu dei o povo, eu dei o povo Caraca, não tem costas Me perdi na vila Os que dá, os que dá, Felipe Eu me perdi na vila Agira, Felipe, lazeira, lazeira Me perdi na vila, Paulo Eu não vou dar conta Tomou de kunai Tomou de kunai do Naruto Meu Deus Pinou de kunai Pinou de kunai Pinou de kunai Mano, a kunai é forte Eu não sei imitar o Naruto Vou imitar as três vozes do Naruto Oi, eu sou o Naruto Uzumaki E eu virar grande Hokage Aham Oh, meio Ah, mano Pior que o Naruto tá forte, tá? Sabe qual é a parte mais forte desse Naruto? Vocês são dois a um B Dois a um B Aparece? Aparece? Nossa, descobriu uma perceptiva aqui, Felipe Vai, vai nessa Que que é isso? Que que é isso? Como é? Kunai We are worst Ai, caralho Ai, caralho Olha, ele deve estar morto Ele deve estar morto Ai, caralho Cuidado que o Naruto é forte, véi Tu tem smoke, dá pra fazer ninja Ninja contra ninja? Caralho Ninja contra ninja? Você é ninja? Caralho Pinei, pinei muito Pinei muito Pinei muito Toma de kunai Toma de kunai A kunai, rapaziada Ela só mata as primeiras full hs No corpo É cinquenta de dano, acredito Eu Enfim O melhor artifício desse Naruto Com certeza É a skill do cachorro Na hora que tem uma K na mão Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ataquei 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 Abre comigo Abre comigo Mano Ah, eu pensei que essa ia tomar Eu pensei que essa ia tomar Oh, rapaziada Se vocês conseguirem 3 rounds Eu dou uma kunai pra cada um Eu dou uma kunai pra cada um Dou uma kunai pra cada um No CSGO Mas não existe mesmo Então tá suado Essa é a ideia do Thanos Naruto Naruto Conquista Conquista Acontecer agora Massacre Eu ligo Eu ligo, Rian Vai, vai pra outra Eu tô aqui Ai, que firmeza Ai, quem é isso Já Ah 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 Isso, já correu Vai atrás não Tá gravada aqui Ah Tá com ele Comigo tomou rajadão. É um monte de rajada. É um monte de rajada. É um monte de rajada. Pega a alfa, Pauli. Pega a alfa. Nossa, plantão maluco. Acertamos. Dica de, ó. Galera. Tá, eu joguei pra ser mais rápida. Tá no vilarejo. Rápida, breve. Abriu, abriu. Não, não. Vai, vai, vai. Tem a dica de, nice. Ah, moleque. Que isso? O Naruto tá pinando. O Naruto tá pinando. O Naruto tá pinando. Vamos jogar sério, rapaziada. Vamos jogar sério e concentrar. Porque senão o Naruto, tá ligado? Vai perder aqui o domínio do vilarejo. No primeiro... Paramos, gente, tá paramos. Morrindo, já era. Ele tá muito morto, né? Ele tá morto. Vamos explorar outros lugares do mapa. Ó, vendinha. Ó, tem aqui uma fruta que Felipe gosta. Nice. Ó, tem uma dica. Tem uma dica. Tá, tá. Idiota. Ele percebeu a dica. Ele percebeu a dica. Qualquer outra. Lá pra cá um. Lá pra cá um. Ai, mano. Que susto. Que susto. Que susto. Vai, Felipe. Imita o Naruto. Você que assiste. Mas que porra é essa? Nossa. Pareceu? Não, não muito, mano. Esse daí foi o bom Naruto encontrado na quarta da camada da Jack Web. Eu ia querer zoar, mas eles vêm me assistindo, né? Eu? Nunca. Cara, eu vim me assistindo Naruto. Eu achei que ele tava de frente pra mim, galera. Eu pirei tudo. Toma, tomou muito. Tomou muito. Tomou muito. Tomou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele joga muito. Meu Deus. Spray bom. É na Gamers Club. Spray que esse mapa é da hora, véi. Pô, né? Por todo mapa. O melhor do mapa. Ah, vai tomar banho, véi. Vai tomar banho, véi. Uhum. Uhum. Tá. Tomou com cebola. Pera que esse aí tá cebola, véi. Nossa. Jogou muito. Nossa. Essa foi boa. Percebi um tal de costas, eu acho. Pera. Oh. Não. Ah. 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 O Paulo cuidar do Felipão, por acaso. Aham. Aham. Eu não tava com vocês não. Ó. Tomei um de alto quente. Eu tava com vocês não. Tava na B mano. O que vocês confundiu. Plantando B. Bom. Ele é bom demais. Que isso? Fácil. Fácil. Tá difícil rapaziada. É. Tem que ser junto. Vou pegar que cê ajustei junto. Aham. 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 Pode faltar. Aham. 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 Meu Deus, Naruto. Fez uma Naruto. Dica ali, Felipe. No, eu tô louco. Ali, Felipe. É sério. Agora você toma de dica, meu. Nossa. Que fofo, muito fofo. E tenta próximo. E tenta próximo. Sim. E tá quentinho isso aqui, né? Tá muito medo, né? Dica costa, dica costa. Dica costa, dica costa. GF, você aguenta? GF, você aguenta? Menos 99 só, velho. Mudou. Mudou. GF, GF aí. Vai dar. Vai dar. É fake, Paulo. É fake, Paulo. É direto. O Naruto é resistente. Bison já tira feijão contra o Naruto. O Naruto, pai. Não vai dar, não. É, boa. Oxe, deu no mesmo lugar. Oh, vamos ali. Nossa. Apareceu no mapa, velho. Marutou. 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 Ele é rápido. Ele é rápido. Jogou, jogou. Jogou, jogou. Aham. Aham, aham. Aham, aham. Aham. Aham, aham. Aham. Agora eu faço. Agora eu faço. Agora eu faço. Breath, Breath. Aham, não dá. Pensei que daria, mas dá não. A posição é... Mano, você jogou. What the fuck? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, errei por tudo. Planta faz isso? Planta faz isso? Cadê o Paulo? Fiz a mesma. Fiz a mesma. Tá. Mano, descobri uma nova aqui, ó. Tentei, 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 Paulo. Toma HS, maluco. Morre! Nossa! Meu Deus do céu, mano. Vem lá, Paulo. Tava o segundo, velho. Muito bom, aliás. É? Toma de cunaizada. Toma de cunaizada. Toma de cunaizada, filha cunaizada. Tá gostando. Tá gostando, velho. Cadê o outro? O outro já tá plantando, velho. O outro já tá plantando, velho. Ah, bebê! Posição? Olha, posição, plant manning. Tem, tem, tem! Não, mano. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. O outro dano é bom. Oxi. Que isso, a instantânea molotov. Quente. Tomou de quentura. O Naruto que ele pode pegar uma pesada aqui. O cara é forte de qualquer jeito, mano. Vamos aqui, ó. Pelo saguão. Tá nas portas, mano. Que isso? O que é melhor, cara? O saguão do Morumbi, velho. Meu Deus! Felipe, eu não acertei nada, eu acho. 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 É forte, velho. É forte, velho. Acabou o jogo. Ah, não! Ah, não! Que feliz, né? Ele não entrou aí, velho. Aí. É forte. É forte. Sério, mas... 20 mil likes que eu faço Naruto versus Sasuke no CSGO, mano. Calma que eu tô dando uma perceptiva aqui, Felipe. Tá, eu tô indo pra pole, baby. Pole così? Ah, não, não deu, não deu. Ele tá lá. Oh, oh, Flip, eu tô muito longe. Ih, é pingou. É pingou, é pingou. Não para, não para. Filha da mãe. Ah, não, mano. Boa! Eu ia fazer algo diferente. Eu poderia ter defusado uma defusão diferente. Mano... Eu parei de defusar, velho. Eu ia fazer um bagulho louco, mano. Você está em choque? Você está em choque? Ah, é pole. Pole position. Que porra é pole position, mano? Ah, tá, tá. Que porra é pole position, mano? Que que... Que que é pole position, mano? Que cara tá na pole position, velho. Aham, Felipão. É isso, mano. Como assim? Ele teleportou, velho. Você viu, velho? Cara, acho que eu não vi, mano. Que maluco, velho. Parece isso. Teleportou, velho. É o Naruto. Rapaziada, esse é o Naruto no CS GO. Mano, eu ia esperar um pouco mais da Kunai. A Kunai, a cena dá muito dano, tá ligado? Uma já dá 50, só que é aquilo. É difícil de acertar. É difícil de acertar. Ainda mais com os caras indo de um lado pro outro, enfim. Ganho na vida, né? Ganho na força, ganho na agilidade. Muito mais rápido chegar nos bombes e marotar. Valeu, Felipão. Valeu, Paulinho. Valeu, Felipeira. Valeu, valeu. Foi dica. E é sério, rapaziada. Comenta aí o próximo herói que vocês querem. E também, deixa muito like pra eu fazer um Sasuke versus Naruto. Acho que vai ser um bagulho épico. É isso, rapaziada. Tamo junto. Lembrando todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então, se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Tamo no próximo vídeo com a abaixo. Um, três, três, sete. Falou. Tchau. Tchau.